Uma homenagem a nossa querida e eterna Marília Mendonça Como é que eu ia passar por aqui e não cantar a música dela? Jamais Só que assim é pra gente lembrar com alegria, com leveza, com amor Que foi do jeito que ela passou por aqui, né? Vamos cantar? Bora! É, já tá canchado, né? A encheção sabe, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto é maíra, eu tô roubando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só Um segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer, se tem em você Canta, Gus! Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando o olhar pra trás já foi igual E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só Eu sigo o segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer, se tem em você Vai, Gus! Seja, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogando a porta desse amor Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando o olhar pra trás já foi igual E quando se der conta já foi igual E quando se der conta já foi igual Passava de palmas pra Maria Mendonça, gente! Maravilhosa, eterna, pra sempre nos nossos corações, né? Pra sempre, pra sempre, pra sempre Nossa Senhora